Bom dia gente, estamos aqui ao vivo no Facebook, professor Hélio Genuíno do Aqua, estou aqui agora no Bacalhau do Batata, agora coisa séria. Esse é o famoso batata aqui, estou aqui no Bacalhau do Batata, Alto da Sé, em frente à igreja de São Salvador do Mundo, venho também para o Mirante, a caixa d'água, paga apenas R$ 8,00, sobe a caixa d'água ali, tem um elevador panorâmico, você paga R$ 8,00 e vê, olha linda, bacalhau do batata, venham-se embora. A gente se casou, eu estou todo mundo com mulher, sabe uma coisa, negado, 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 abre aí, abre aí, abre aí, olha, vai segurar. Olha a segurança que dá, é a gente. Cuidado que é bom, cuidado que é ao vivo, vou tirar uma foto, cuidado que o palhaço é solteiro, viu? Eu vou... Bora fazer uma segurança legal, bora fazer uma segurança legal. As mulheres têm razão, é mulher... Primeiro é mulher e tal. Eu sou 10 anos, eu tenho os olhos, minha esposa da janela. Eu também, eu não quero mesmo. Tenho vontade, hein? Cuidado na segurança para não derrubar eu. Venham-se embora! Seja bem, eu estou aqui, sintam a energia do Aqua. A saída do bacalhau, do batata, mais um ano. Tira o braço para não achar a foto do rapaz. Isto! Eita, quem chegou agora? Agora vai. Agora foi. Olha quem chegou. Michael Jackson. Michael Jackson. Tem que pegar o estandarte. Se for Michael Jackson, vai me dar. Eu aqui também. Tamo junto. Uhul! Tem que estar segurando. Mulher, mas... Obrigado. Michael Jackson, Ju. Quem tem essa coisa? Certo? Vai pequeno, vai pequeno. Direto do bacalhau. Batata. Cê, só. Amarça, abaixa, abaixa, abaixa. Baixa, Ju, baixa. Baixa mais, Ju, por favor. Cê, só. Tá faltando o pênis. Bem, eu vou desligar e depois eu ligo de novo, tá certo? Porque eu quero tirar uma foto, mas vou fazer um print, tá? Melhor. Eu vou tirar uma foto aqui.